Menino Ô Tiffany, o cara tá falando de ti aqui dentro desse carro aqui Ei, tá gostoso, é você que vai me mostrar a virilha, é? Oi? É você que falou que vai me mostrar a virilha de completa pra mim? Não, a Tiffany tá lá dentro, tá chegando aí É minha amiga Não, é vó Minha amiga, é minha amiga Tiffany, tá chegando ali de cabelo marrom Oi, mataram fernando A minha, vai Dá fuga, dá fuga Dá fuga, dá fuga, dá fuga Cara, dá fuga, dá fuga, dá fuga, Blue Valeu, valeu Dá fuga, dá fuga Que porra é essa, Blue? Ai, me diga Eu vou te morder, Blue, eu vou te morder Eu vou te morder Olha as coisas que você fica aprontando pra ver, eu vou te morder agora Eu vou te morder Ô, Stephanie, o que que é isso? Eu tô mordendo, gente! Que isso, viado? Eu mordi ele! Que isso, cara? Eu mordi, eu dei uma mordida, cara Não, vocês não sabem ser imersivo, me deixa aqui, eu vou embora Você tava mordendo a cabeça da pira Que, meu Deus! Não, vocês não sabem Eu saí porque eu tava doendo, você tava mordendo, eu saí, cara Ah, tá, agora eu fiquei feliz na imersão Minha coxa ficou dolorida Ah, tá, e foi bem na coxa mesmo que eu mordei Blue Cadê meu dinheiro? Aí, ó, é só falar de dinheiro que eu boto cá Oi Eu tô mordendo Eu tô mordendo Eu tô mordendo Eu tô mordendo Você precisa, tava louco Quando você precisa, tava loucura, né? Eu tô mordendo Eu tô mordendo Eu tô mordendo